Olá pessoal, a gatoza voltou. Pessoal, vocês estão cachorretinho, né tigre? Olha aqui, vou fazer uma dica hoje pra vocês de como fazer uma ceva pra pegar piau, pessoal. Piau, lambari. Pessoal, ó, um fio, pode ser uma corda, pode ser qualquer coisa que... Ó, já amarrei aqui os primeiros. E olha aqui, pessoal, eu destasquei o milho. Ele é um milho verde, já meio seco, que eu trouxe lá da fazenda, pessoal. Ó, já preparei tudo pro vídeo não ficar longo. E daí, pessoal, a gente vai amarrando aqui, ó. Ó, vai entrelaçando eles aqui, ó. Vai amarrando, depois a gente leva lá e amarra lá na beira do rio, dentro da água, que é pros peixes virem e começarem a comer. É uma bela ceva que fica, pessoal. Ó, maravilha. É que a tosa tá amarrando aqui, ó. Vários amarrei, ó, pra quando os peixes vêm comer, não escapar, né, pessoal? Não escapa. Tem que amarra bem amarradinho, pessoal. E eu tô fazendo aqui. No final, pessoal, pode pôr até, ou nem precisa, mas se quiser pôr um peso, amarrar um peso aqui, ó, pode até amarrar pra ele ficar lá no fundo da água. A gente vai soltar lá, ó. Solta lá, ó. Lá no fundo, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer lá. Lá eu vou soltar e vou amarrar. Aqui, pessoal, eu vou amarrar uma por uma. Pra poder fazer esse lugar de pescar a ceva da gatosa. Alguém já fez ceva assim, pessoal? Eu faço ceva com galão, coloco milho dentro do galão. Como eu faço ceva assim também, ó. O milho amarrado, pessoal. Você descasca o milho verde, deixa a paia, ó. Deixa a paia, depois amarra a paia. A espiga junto com a paia. E aí os peixes vêm comer, pessoal. Fica muito, fica impalível essa ceva. Ó, pessoal. Mas eu vou colocar bastante, pessoal. A minha intenção é colocar que eles vêm até aquecerem. Aí chega lá na água, joga lá dentro do rio. Amarra essa ponta aqui, ó. E os peixes vêm pra sua pé. Mas vamos lá cantar alegria? Alegria, alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria, alegria todo dia. Alegria, alegria todo dia. Alegria, alegria todo dia. Alegria. Olha, pessoal, milho. Vamos amarrar mais, pessoal. Vamos amarrar mais. Amarrar. Eu queria falar pra vocês. Pode ser numa corda. Pode ser também num... Num fio. É bom mesmo também, sabe? Num quê, pessoal? Aqui não tem aqueles varalzinhos de... Que a gente compra no mercado, tem aquele fio de... Nem sei do que é aquele fio. É que lá é bom, pessoal. Olha aqui, que maravilha, ó. A gente amarra várias vezes, bem amarradinho. Porque quando os peixes começarem a comer, pessoal, eles puxam, né? E se não estiver bem amarrado, escapa. A espiga pode escapar. E aí a água leva a espiga embora. Olha, olha que maravilha que tá ficando, pessoal, ó. Olha. Gente, ó. Eita, pessoal, ó. Muito bom, né, pessoal? Muito bom, pessoal. Tem gente que amarra assim, pessoal. É até nipal. É, tem gente que amarra nipal. Mas a gata pode preferir amarrar assim. Aqui. Tô amarrando aqui, né, assim. Fios, que é um fio velho que eu tinha ali, pessoal. É um fio velho. Tá amarrando no fio velho, pessoal. É um fio. Fio velho, pessoal. Ó. Amarrando que aí os peixes vêm comer aqui, pessoal. Os peixes vão vêm comer aqui. E a tosa tá amarrando, pessoal, ó. Que maravilha, pessoal. Olha. Se amarra, depois vai descer mesmo, pessoal. Solta lá no rio. Gente, isso aqui é uma ceba maravilhosa, ó. Eita, beleza, né, pessoal? Belezura, né, pessoal? Beleza, né? Deixa eu pegar uns milho aqui. Vou pegar uns mais compridos. E aí, ó. Maravilha. Olha. Maravilha, pessoal. Deixa eu te amarrar aqui, pra você ver. Ótimo aqui, ó. Vou amarrar. Vou amarrar. Deixa um pouquinho de paia, assim, que eu deixei, pessoal. É pra amarrar, tá? Ó. Você amarra ele com a própria paia dele, pessoal. A própria paia. Gente, amarrando hoje. Deixa hoje, amanhã. Depois da manhã já pode ir lá pescar. Já pega? É, pessoal. Já pega peixe. Olha. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Uhul. Que maravilha, hein, pessoal? Ó. Beleza, né? Depois a gatosa vai fazer. Esse, nesse vídeo eu não vou mostrar. Só tô mostrando como fazer. Aí, depois eu vou fazer um vídeo eu colocando lá, pessoal. Tá? Colocando lá no rio. É, vou fazer outro vídeo e depois colocando. Isso aqui eu tô fazendo aqui. Tá meio longeinho lá do forgo. Então, não tem como descer lá agora. Aí, quando eu descer lá, eu faço outro vídeo colocando a sepa. É, pessoal. Colocando a sepa. Quem gostar do vídeo da gatosa, pessoal, dá bastante joinha pra gatosa. Gatosa, tá? Compartilha com os amigos. Fala da gatosa pros amigos. E vamos amarrar mais, né, pessoal? Vamos amarrar mais, pessoal. Ó. Vamos amarrar mais. Aqui tá. Ó, a gatosa amarrando mais, pessoal. Vou fazer bem bonito. Bem cheio. Com bastante milho, pessoal. Pessoal, pensa numa sepa maravilhosa que fica. Fica bom demais, pessoal. Ó, vou amarrar mais aqui, ó. As palhas. A gatosa tá amarrando, pessoal. É só amarrar bem, pessoal. Quando os peixes começarem a comer, não escapa, não. É, tem que amarrar bem pra não escapar, pessoal. A gatosa tá tentando segurar aqui pra fazer um trem bem feitinho. Bastante nó, pessoal. Pode dar nó, porque é a hora que eles comerem tudo, só fica sabo. É, só fica sabo, pessoal. Ó, e pessoal, tá tendo trovão, pessoal. Mas tá em época de chuva. Olha, pessoal. Cada vez aumenta mais, ó. É, maravilha. Isso aqui lá no fundo da água, hein? Os peixes comem. Comem com a beleza, pessoal. Comem com a beleza. Eu vou amarrar mais, pessoal. Tá? Olha que maravilha, pessoal. Muito bom. Bom demais, pessoal. Olha. Então, vamos amarrar aqui de novo. A gente vai assim. Vai amarrando, 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 pessoal. E depois os peixes encostam, que é uma beleza, hein? Aí, ó. Vai amarrando. Vamos amarrando. Aí, ó. Belezura. É só dar bastante nó que depois não escapa. Aí, aqui, ó. Depois que eu dei aquele nó, eu dou mais outro aqui, ó. Essa é outra páica pra ficar um trem bem feio, pessoal. Ó. Vai ficar bem feitinho, pra não escapar. Tá? Pessoal, nós... Tá em época de chuva, pessoal. Tá começando a chover. Eu vou terminar isso aqui, vou mostrar pra vocês. Não tá pronto ainda, pessoal. Mas aí, o vídeo vai ficar muito incrível. O vídeo vai ficar muito novo. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Ó. Que beleza. Tá? Depois eu faço outra acompanhando, pessoal. Olha que beleza, pessoal. Alegria. Alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E que Deus abençoe todos nós. Tchau. Tchau. Tchau.